E aí galera, beleza? Tô aqui de novo hoje com o Cuphead. No último vídeo aí a gente conseguiu um B aqui embaixo, né? Na base do bar que abriu essa passagem. Tá hoje aí enfrentando um desafio novo. Tanto bem, a galera, a gente não foi aqui ainda nesse Rose... ...of an... ...basso. Beleza. E aí hoje enfrentando essa bolinha, né? Vamos ver no que é que dá. Geral é um inimigozinho traiçoeiro. Tem três formas aí. Que é duas formas de bolinha. Ou ele cresce e vira uma bola um pouquinho maior. Por último que é uma lápide. ...mais... 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 Sempre tentei pegar essas três, mas nunca consegui pegar as três. Tanto é ganado, essa é a única chance que a gente tem de pegar as três. ...mais... ...mais... ...como... ...o esse é a forma aqui, já ele como lápide. Já vai virar lápide. E aí Agora só vc Bora vai tentar de novo É um inimigo. Só dificuldade. Ah, danado, me prendeu a lei. Dificuldade que eu diga essa aí. É tudo pra dar certo, velho. Tudo pra dar certo, mas a gente também não conseguiu pegar as 3 paradinhas rosa lá do bicho. Que boa, mais um... Máximo aí um A, mais um B. É um rosto, um amêndes. Pelo menos fica dourado lá. Que boa, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Foi um A. Foi um A mais, mas foi um A. Só esse aqui que eu fiquei devendo o A, velho. Depois aí, quem sabe eu refaço aquela parte da lei buscando o A mais. Até aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?